Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui jogando um joguinho que se chama Motor Simulator. É um joguinho que eu sou mamãe e eu tenho que cuidar do meu filho e de uma filha. Aí a filha tá dizendo, oi mamãe, que tal deixar o meu cabelo bem bonito? Então, tá legal, né gente? Primeiro, né gente, eu vou pegar aqui a chupetinha do neném e lavar. Mas gente, aquele negocinho ali que tá escrito filha, né, é o que a filha aguenta esperar. Se passar daquilo ali, aí a filha, né, no caso, né, a gente perde o tempo. E tem tempo, tá gente? Aí a gente perde o jogo. Se a filha fica sem mais aguentar e esperar. Filhinha, ó, prontinho, tá bom? Mas gente, o único problema, né gente, é que ela perde toda hora. Agora entregar o brinquedo pro bebê, tá bom. Mas que brinquedo? É o ursinho rosa, tá bom, gente. Ai, que ursinho rosa. Gente, eu ainda não sei se é um menino ou uma menina. Mas vocês podem me contar aí embaixo nos comentários, se tiver comentários. Tá bom, gente? Ai, gente, não lavei toda. Ó, gente, prontinho. Gente, mas que desperdício, gente, caiu tudo fora. E, gente, o que eu não gosto nesse joguinho, gente, é que o bebê, ele sempre joga tudo fora. Olha a mamadeira. Um, dois, três, e... Jogou! E fica sujo no final de tudo. A filha tá pedindo, gente, corre! Prontinho, filha. Agora eu vou olhar, né? Ai, gente, quando eu boto, falava, né, pro bebê pra dormir, gente, é porque o dia vai acabar. Boa noite, neném. Vamos lá, gente, continuar. Um novo dia. Uhul! Gente, o bebê sujou a fraldinha. Pera, gente. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, dá pra ver um pouquinho de xixizinho aqui, ó. Tão vendo? Aí, onde aparece a mãozinha. Mas tá, enfim, né, gente? Vou pegar aqui o bebê. Aqui. Prontinho. Eca, gente. Fraldas sujas. Aqui o talquinho, gente. Ai! Esse jogo tá passando o talquinho até no rostinho do bebê. Prontinho. Passando o corpo todo do bebê. Isso mesmo jogo. Coitadinho. Prontinho. A filha tá ficando sem paciência. Meu Deus, gente. Corre pra atender a filha. Prontinho, minha filhinha. Não precisa mais esperar. Na verdade, foi preciso assim, minha filhinha. Onde é que tá o bebê mesmo? Ah, aqui, gente. Ai, que bom, gente. Acho que perigo, gente. Ah, eu quero beber. Gente, quero beber. Ah, tá, gente. Que sujou. Achei que eu não tinha. Ai. Tá, o bebê tá aqui, né? Vou pegar a espetinha dele. Lavar. Já tá prontinho? Deixa eu ver. Se ele cuspir, gente, assim... Ah, pronto, gente. Ele não cuspiu. Então tá lavadinho. Ah! Gente do céu. Tem que controlar o brinquedo. Tem que fazer tudo, gente. É muito difícil esse jogo. Porque o tempo tá acabando. Só dois minutos. Dois minutos e meia, no caso. Dois minutos e pouca. Gente! Ai, gente do céu. Cadê? Cadê esse bichinho? Ah, peraí, gente. Mas, gente. Cadê? Ai, a filha já tá ficando sem paciente. É melhor ir correndo pra lá. Mas, gente. E o bebê, gente? Socorro. Esse jogo tá me embolando. Vamos lá. Agora corre pra atender o bebê. Ai, um minuto, gente. Mas, gente. Eu ainda nem achei o brinquedo. Gente, cadê o brinquedo? Gente! Socorro, gente! Assim eu vou perder. Achei! Isso! Gente do céu. Eu já passei por ele muitas vezes, então. Pelo brinquedo. Toma, bebê. Toma. Ai, gente. Peraí. Toma, bebê. Toma. Isso. E agora? E agora? E agora? Ele tá dormindo. Ai, que bom. Ô, filha. Amanhã eu pentei o seu cabelo, tá? Prontinho. Mais um dia concluído. Vamos continuar. Dia 9, gente. Ele quer assistir TV. Ele quer assistir TV. Gente, o que bebê quer assistir esse daí? Tá bom. Tá bom, é chuva na floresta. Então tá bom, né? Se ele quer ver chuva na floresta, então eu vou botar pra ele ver chuva na floresta. Prontinho, gente. Oi, bebê. Tudo bem? Agora esse aqui é o que? Que eu não entendi. Ele quer... O que é isso? É um brinquedo? Tá bom, então... Ah, tá, gente. Eu acho que é uma bola isso. Gente, eu vou fechar aqui a porta, né? Pra garantir que o bebê não se mexe, né? Nem sair a dali. Mas, gente, e agora? Cadê minha filha? Uma bola mesmo. Fechando tudo. Fechando e abrindo. Abrindo e fechando. Ficar aí, aproveitando, né? Ô, bebezinho lindo. Ô, bebezinha. Vocês vão escolher? Gente, é pra botar o bebê pra dormir. Mas, peraí, gente. Só pra aquecer ele, né? Ô, nenenzinho. Você quer dormir? Ô, nenenzinha. Tá. Vou chamar de bebezinho. Você quer dormir? Tá bom. Pode dormir. Pode dormir. Ai, que fofo. Vamos. Agora, né? Mais um dia concluído. Gente, Mother Simulator. Mais um dia. Mais um dia. Pra começar. Mais um dia. Gente, agora eu também preciso comer, gente. Gente, eu vou comer coisa saudável, né, gente? Eu vou comer uma maçã. Aí outra maçã, né? Porque eu ainda não tô satisfeita aqui, ó. Barrinha. Outra maçã. Tá bom, né? Prontinho, gente. Deixa eu lavar a pepeta dele. Ninh, ninh, ninh. Toma aí, bebê. Ah, não! Tava suja ainda. Um pouquinho suja. Bem que eu achei que tava com uma manchinha ainda. Gente, mas, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente perde o tempo. Mas, ó, gente. Se a gente fizer alguma coisa de... Certo, né, gente? Ganha o tempo de novo. Ai, gente. Eu me esqueci, gente. Se eu ficar sem comer, eu fico muito lenta. Se minha comida ali, ela ficar vermelhinha. Gente, eu quero um pêssego. Eu quero um outro pêssego. Quero uma maçã. Tá, gente. Agora vamos voltar, né? A vida. Ele quer... Qual eu tiro aí? Tá bom. Onde é que tá? Achei. Embaixo de mim. Sapinho de lagoa. Ah, tá. Assista aí, bebê sapinho de lagoa, tá? Enquanto, né? Eu vou comendo um pouquinho. Uma perinha, né, gente? Um sushi, outro sushi. Tá bom. Vem aqui, bebezinho. Vamos lá. Aqui. Vamos tirar essa fraldinha suja. Ai, gente. Sujou o chão. Sujou o chão de totôzinho. Meu Deus. Gente, minha comida. Pera aí, gente. Deixa eu só comer um pouquinho mais de sushi, né? Prontinho. Já comi. Talquinho, talquinho. Gente do céu. Eu joguei lá pra longe. Ai, gente. Pera aí. Pronto. E agora, gente, o que eu tenho que fazer? Colocar pra dormir, por final. Gente. Tem que comer. Ai, que bom, gente. Deu tempo. Deixa eu ver sem comer. Ah, que legal, gente. Eu vou tentar resgatar e eu, né? Ah, eu vou resgatar. Prontinho, gente. Eu não consegui resgatar. Mas, gente, eu voltei aqui com vocês. Agora, play, gente. Ó. Porquinho. Cachorrinho. Vaquinha. Porquinho. Porquinho. Cachorrinho. Vaquinha. Porquinho. Eu errei? Play. Gatinho. Cachorrinho. Porquinho. Gatinho. Gatinho. Cachorrinho. Porquinho. Ai, gente. Meu Deus. Vaquinha. Porquinho. Porquinho. Gatinho. Ai, gente. Ai, que bom, gente. Eu acertei. E agora, gente? Alimente o bebê? Então tá bom, né, gente? Ele quer uma madeirinha. Então eu vou dar uma madeirinha pra ele, né? Vamos lá. Abrindo. Fechando. Prontinho. Agora vamos lá. Aqui. Ai. Toma isso, uma madeirinha, neném. Não é pra jogar. Eu vou... Ah! Neném. Deixar de castigo. Hum. Vai dormir, vai. Hoje foi um dia muito longo. Agora, é... Quer ir no cavalinho de... Ai, gente. Eu perdi tempo. Vou botar logo ele pra dormir, né, gente? Ele tá muito cansadinho. Boa noite, neném. Foi muito divertido, gente. E hoje? Vamos continuar. Aqui. Estou no dia 12 com ele aqui. Ui, gente. Coitadinho. Desculpa, bebezinho. Desculpa, desculpa. Bebezinho não. Neném, né? Porque eu não sei se vocês vão escolher. Esse mau bebezinho ou um bebezinho. Gente, o que você quer? Neném. Sapinho na lagoa, né? Ou é sapinho de lagoa? Ai, gente. Eu não vi, mas tá bom. O que você quer agora? Filhinha. Ai. Filhinha. Por que você não me disse antes que você queria, né? Que eu... Ai, meu Deus do céu. Vou pentear seu cabelinho. Ô, filhinha. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um outro, tá? Prontinho, filhinha. Vamos lá. Bebezinho, não bota a mão na frente. Bebezinho não, nenenzinho. Tá, gente. Vaquinha, porquinho, vaquinha. Gatinho. Vaquinha, porquinho, vaquinha. Gatinho. Play. Gente, vou fazer de novo. Gente, eu não vi a sequência. Pera, play de novo. Cachorrinho, vaquinha. 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 Cachorrinho. Vaquinha. 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 Prontinho, gente. A filha está esperando. Gente, desculpa, neném. Mas a sua irmã mais velha está esperando. Gente, vocês também têm que dar um nomezinho, né? Pra minha filha. Por quê, né? Fica chamando de filha, neném. Ah, não dá, né, gente? Ou não dá um nomezinho. Vocês que decidem, tá? Ele quer um brinquedinho. Esse daqui, carrinho azul. Gente, já entreguei pra ele. Já entreguei o brinquedinho pro bebê. Bebê, não é pra fazer isso, ó. Eu vou acabar perdendo tempo. Eu sei, né? Mais, né? Tá de castigo. Tá bom, neném? Você tá de castigo, tá? Gente, o vídeo já está muito longo. Então, o desafio de like de hoje eu ainda não fiz. É, antes de eu botar essa chupeta, vocês têm que deixar o celular aqui. Antes de eu botar essa chupetinha aí no bebê, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três e já. Botei. Isso, foi muito rápido. Então, encerramos o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.